Hoje eu vou te mostrar como eu uso na prática o Google Meet, que é uma ferramenta para fazer aulas e reuniões em videoconferência. Primeiro eu vou te mostrar os comandos mais básicos e depois como eu faço para abrir uma reunião pela agenda Google e também como eu faço o gerenciamento das permissões dos participantes. Estes são os materiais que são importantes para a sua reunião. Você vai precisar de um computador com câmera, mas pode ser um notebook ou um smartphone. Também é recomendável que você tenha um fone de ouvido com microfone e pode ser aquele que vem com o celular, mas você pode usar também um headset. E a última coisa é uma conexão estável com a internet, que pode ser por Wi-Fi ou cadeada. Agora eu vou te mostrar como você pode abrir a sua reunião pelo Gmail. Quando eu clicar em iniciar uma reunião, eu já vou direto para o Google Meet. Aí eu preciso verificar se eu estou logado com a conta correta. Quando eu clico em participar agora, vai aparecer uma tela perguntando se eu quero adicionar pessoas. Aí eu posso copiar o link para compartilhar com as pessoas pelo WhatsApp, por exemplo, ou eu posso incluir as pessoas pelo e-mail delas. A função que a gente mais usa é a de mutar o microfone. E agora eu vou desmutar para poder testar. Teste som. Teste som. Também existe a função de desligar a câmera, para reduzir a taxa de transmissão de dados, caso a reunião esteja travando muito. Quando eu estou participando de uma reunião, eu gosto de dividir a tela, para que o meu trabalho possa ficar de um lado e a reunião do outro. Agora eu vou ligar de novo a câmera e mostrar umas outras funções. Então você clica nos três pontinhos e depois em alterar layout. Aí é só você escolher o formato que te agrada mais. Clicando nos três pontinhos de novo e entrando em configurações, a gente tem a opção de verificar o microfone e os alto-falantes. Lá na parte de cima eu encontro os detalhes das reuniões e posso verificar quem são as pessoas que estão participando. Também existe o chat, caso eu queira enviar uma mensagem por escrito para todo mundo. Se eu clicar no ícone do telefone, então eu saio da reunião. Agora eu vou te mostrar como você pode abrir um link para a reunião com antecedência, usando a agenda Google. Primeiro eu vou criar um evento e escolher a agenda que ela vai estar. Depois eu vou colocar um título, que eu vou chamar de gravação Meet, porque eu vou convidar as pessoas do OpenMaker para participar. Então eu tenho que clicar em adicionar videoconferência. A agenda vai criar o link da reunião e comunicar qual é o limite de participantes. Agora é só copiar o link e compartilhar com as pessoas. Entrando em mais opções, eu tenho a possibilidade de colocar uma descrição e também anexar documentos. Que nesse caso eu vou escolher do meu Google Drive, que já vai ficar compartilhado com antecedência para as pessoas. Então eu salvo essa agenda e no dia da reunião eu clico no link que eu compartilhei, clico em participar agora, verifico se o meu microfone está funcionando e se o anexo que eu tinha colocado está disponível. Na medida com que as pessoas cliquem no link da reunião, elas vão solicitar para participar e eu preciso autorizar o ingresso delas. O primeiro que chegou foi o Jaime, logo em seguida o Gerson e aí o Vitor. Na tela vai aparecer quem estiver falando ou fazendo algum barulho. E é por isso que eu vou deixar o meu microfone mutado enquanto não estou falando. Agora eu vou verificar quais são as pessoas que já chegaram. E vou autorizar a entrada da Evelyn, que está usando o celular da Patricia. Esse celular está sendo usado para fazer uma gravação de tela, mas no final eu mostro para vocês. Agora eu vou verificar as mensagens do chat. Também vou precisar autorizar a entrada que a Evelyn está fazendo pelo tablet dela. Agora eu vou dar permissão para o Júlio poder entrar na reunião. E o nosso grupo está completo. No chat eu posso compartilhar o link do meu trabalho, mas eu também posso apresentar a tela do meu computador. Quando eu clico em apresentar agora, as pessoas podem ver tudo o que está acontecendo na tela do meu computador. Caso eu já tenha terminado a minha apresentação, é só clicar em interromper compartilhamento. Agora a gente vai inverter. Quem vai apresentar é o Gerson. Ele está compartilhando com a gente o tutorial para uso do Google Meet em formato de texto. E ele vai ficar disponibilizado na descrição desse vídeo. A pessoa que estiver gerenciando a reunião também pode mutar o microfone das pessoas. Isso porque pode estar atrapalhando quem está querendo falar ou acumulando ruído demais. Então eu vou clicar no bagunceiro e depois desativar o som dele. A partir de agora, só ele é quem pode desmutar o microfone. Eu também posso fixar a imagem na tela de quem estiver fazendo bagunça. Também posso espionar para ver se as pessoas estão realmente prestando atenção. E é por isso também que muita gente prefere deixar a câmera desligada. E a última coisa que eu vou te ensinar é como remover uma pessoa da reunião. Basta você clicar em menos, confirma e a pessoa já está fora da reunião. Mas é melhor não ser tão autoritário assim, porque se as pessoas perceberem, elas podem querer ir embora da reunião. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você vê que tem dificuldades em fazer videoconferências. E se você curtiu esse vídeo, não esqueça de fazer sua inscrição no canal. Falou! Abertura 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 Obrigado.